FL4 Mentes Grandes Niggas de gueto Ame e niggas de gueto Niggas de gueto Ame de pimi Cidade que pega fogo Niggas nem bosa com niggas medunho Puto com bindi gueto Pega a maca fóu mundo pra fureto Cidade que pega fogo Niggas nem bosa com niggas medunho Puto com bindi gueto Pega a maca fóu mundo pra fureto Nó bindi gueto Pegame a maca fóu mundo pa fureto Nó bindi gueto Pega a maca fóu mundo pra fureto Niggas niggas de gueto Mata tudo statesman Ouél niggas de gueto Niggas de gueto Niggas de gueto a dar o c finansutor manda palca bichinigo na ter Lido fica de boca calar Acá tá percebendo a flor tipo finda de Maria Dona Minha negra se vide com um amigo que tá Marecedona Campo-Quinte tira Piro tira pé Porque tudo um nigga se bibeu e vai aqui em trono Terem sequência RAY! DE RAPER Cidade que pega fogo Nigga limboza com niggas medulho Oto cubim de ghetto Pega uma ca Foma no pachureto Cidade que pega fogo Nigga limboza com niggas medulho Oto cubim de ghetto Pega-me que fome ou não bate o reto Não pinde quieto, não pinde quieto Pega-me que fome ou não bate o reto Não pinde quieto, não pinde quieto Pega-me que fome ou não bate o reto Pega-me que fome ou não bate o reto Eu gosto de tudo, vida é mal graça que falta de nutrição Sempre são pousados na minha guia, tão pequeno tipo um mesquito Só um pequeno peniga provoca aquele espeludismo Alimenta mais frigo, por que que até nem cura Puto! É punho de aço, tiro na cabeça Desafio ou não passo, gata vive na terra Muita vive no espaço, igual som de bagueira Não cujo em que espaço, não manda mais de aviso Mente criativo, se pega-me que fome ou não bate o reto Tem na real, liga que são bruta mantifir Eu vou vindo quatro horas, sobre 24 horas Tipo um doido tem na curva de um ferro Se rebe futebol, puta moça com a jogadura Nigga, saboso de bolero Cidade que pega fome, nigga limboza Com niggas merduo Puto com o vindo de gueto, pega-me que fome ou não bate o reto Cidade que pega fome, nigga limboza Com niggas merduo Puto com o vindo de gueto, pega-me que fome ou não bate o reto No vindo de gueto, no vindo de gueto Pega-me que fome ou não bate o reto No vindo de gueto, no vindo de gueto Pega-me que fome ou não bate o reto Haaaah Mente se grande Alas188, baby boys in the build My LMC Rapper D Nigga de gueto Niggas manda Nigga de gueto Amity Pimby Tchau!